Seguinte, Renato Aragão, o Didi Mocó, negou ter levado vantagem em cima dos trapalhões. Olha, é o seguinte, ele soube, o Renato Aragão aí viu várias notícias na imprensa, que ele vai ser pintado como vilão no documentário chamado Trapalhadas Sem Fim. É um documentário que tá sendo produzido sobre os bastidores dos trapalhões. Ele é acusado aí de passar a perna nos colegas, várias coisas que não vai ficar nada bom pra ele nesse documentário. E aí ele deu uma entrevista pro Notícias da TV, dizendo o seguinte, não é verdade que eu tenha levado vantagem em cima dos meus companheiros. Tínhamos uma relação comercial, mas também éramos muito amigos. O Renato tá com 84 anos, o Didi, ele disse que não entende o motivo que levou alguns dos ex-companheiros, aí o pessoal que trabalhava com eles nos trapalhões, ele não entende porque as pessoas resolveram participar desse documentário, que na opinião dele só vai manchar a história dos trapalhões. Nessa altura do campeonato, as pessoas estão procurando exatamente dizer o que aconteceu. Porque assim, eu tava lendo um texto a respeito do Didi Mocó, ele tá muito, muito bem de vida. Inclusive, ele comprou uma propriedade muito grande no Rio de Janeiro, que é próximo ao Itenhangá Golf Club. O quê? Em compensação, os dois que morreram, não sei como é que estão as famílias do Mussum e do Zacarias, e o Dedé também tava precisando trabalhar aí, porque o Dedé também não tá... Não, mas tem que ver também quem soube guardar dinheiro, quem soube administrar o próprio dinheiro, quem não soube. Tem isso também, né? Tem isso também. Tem tudo.